Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Qual é a principal... Assim, alguns... Algumas dicas do cara pra entender ou pra se ligar que, às vezes, a mulher dele tá traindo ele ou tá começando a ter papinho com o outro. Quais são os sinais? Primeiro, a mulher, ela começa a... Se ela tinha um padrão de deixar as coisas livres e ela começa agora a reter, ou seja, começa a esconder o celular, ela começa a colocar uma senha que antes não tinha, ela começa a não deixar disponível pra você ver. O telefone mesmo. Vamos dizer que antes o cara ia lá e mexia, eventualmente, pra botar uma música ou pra tirar uma foto. Agora ela começa a não querer que ele mexa. Não de uma fala, ah, não mexa no meu celular. Mas ela começa a só deixar com ela, sempre escondido. E, primeira coisa, tá? Nunca tirem conclusões só por um fato. Isso tudo é um contexto, né? Isso é um comportamento que a pessoa já pode estranhar. É uma mudança de padrão. Ela se comportava de uma forma com relação à acessibilidade de meios de comunicação, redes sociais e tal. E, de repente, ela começa a se comportar de outro, esconder de você. Segunda coisa. Ela começa a mudar o comportamento dela com você mesmo. Que é o quê? Eu costumo dizer assim, ó. Quando uma relação, ela não tá legal, um namoro ou um casamento, a pessoa, ela vai mudar o jeito dela. Ela vai mudar a forma. Mas, tem muito cara que reclama. Poxa, a mulher só reclama, é só briga e etc. Mas, olha só. Quando que você tem que se preocupar? Vou te fazer uma pergunta pra você entender isso antes. O que que é o contrário de amor? Pra você? O contrário de amor pra mim? Porra, tem várias coisas. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Desprezo. Desprezo. Ótimo. Muita gente acha que é o quê? Ah, o contrário de amor é raiva, é ódio. É dor. É dor. O contrário de amor, ele não é raiva. É o desprezo. É a indiferença. Então, quando você vê uma mulher te tratando dessa forma, com desprezo, com indiferença, pode se preocupar. Porque, interessante isso, né? Muita gente, quando termina um relacionamento, quando é magoado, ele se prende tanto em ficar com raiva e ódio. Eu falo assim, eu sabia que quando você tá com toda essa raiva e esse ódio, isso quer dizer que você ama ela? Quando você ama uma pessoa, você tá com a pessoa no seu coração, ela faz parte da sua vida. As coisas que você quer compartilhar, a sua vida, você quer contar as suas dores, as suas conquistas. Quando você tá com raiva e ódio, a pessoa também não sai da sua mente. Ela tem influência sobre você. Então, não sinta ódio, não sinta raiva. Porque o melhor remédio pra quem não te merece é a indiferença. É. É isso que eu falo. Então, se você tá tendo raiva, tem amor. E aí, trazendo isso pra mulher. Um sinal de que a mulher, ela pode estar já abrindo pra outros, não é quando ela ainda tá reclamando. Porque assim, se a mulher, ela tá reclamando, ela tá dando xilique, ela tá sendo chata, fica tranquilo. É porque ela ainda se importa. Se preocupe, é quando ela começar a te tratar com diferença, no silêncio. Aí você pode se preocupar. Porque, meu filho, aí ela tá deixando de lado. E aí sim, ela pode estar dando brecha pra outra pessoa. A mudança de comportamento é muito grande. Então, primeiro, é começar a esconder o acesso aos meios de comunicação. A mudança de comportamento pra uma indiferença, e não só pra uma raiva. E, ela chegar e começar assim, vamos dizer, te dar liberdades que antes ela não dava. A mulher sempre questionou você fazer algumas determinadas coisas. Vamos dizer aqui, um exemplo. Ela sempre questionou que você fosse, às vezes, pra um barzinho com seus amigos depois do trabalho. E, de repente, ela começou a te incentivar é porque, provavelmente, ela tá querendo uma folga de você pra ela também fazer alguma coisa. Ou pra hora que ela falar que vai fazer você aceitar. Antes, ela não deixava. É sempre uma mudança de padrão, tá vendo? Sempre uma mudança de padrão de comportamento. antes ela não deixava. E, de repente, ela começa a querer te dar essa liberdade que antes ela não dava. Ah, meu filho. Pode saber. Ela tá querendo também essa liberdade. Outra coisa. Isso aqui é um teste pra você saber se a pessoa tá mentindo. É uma das coisas que a gente precisa, que a gente começa a detectar pra saber se a pessoa tá traindo, se tá dando, né? Essa dica é boa, olha lá. Isso aqui, pouca gente sabe, tá? E é brabo. Funciona demais. Obviamente, você fazer perguntas óbvias, a pessoa vai falar o que você quer ouvir. Não seja besta, né? Bobo, pelo amor de Deus. Ah, me traindo? Não. Se a pessoa saiu, vamos dizer, a mulher saiu do trabalho e decidiu que ia num barzinho ou numa cafeteria, sei lá, em algum lugar com as amigas dela, mas por algum motivo ela estendeu o horário, demorou e depois estendeu, foi pra casa da amiga e disse que acabou dormindo lá. Coisas nesse sentido. Ixi, aí não apareceu nem em casa. Ao invés de você, e aí, aqui é o teste pra ver se a mulher tá mentindo. Ao invés de você só perguntar o que que ela fez, quem tava lá, se tinha outros homens, etc, são coisas que ela vai te responder com aquilo que você quer ouvir. O que que você vai fazer? Você vai perguntar a história do final pro início e não na ordem lógica, porque geralmente a pessoa, quando ela quer montar uma história, ela cria uma lógica, uma ordem na cabeça dela que vai do início pro final. Exato. Então se você primeiro perguntar do final para trás, Você quebrou a lógica. a pessoa, ela vai se embaralhar. É. Então você, mas não pergunta direto não. A que que você fez antes de chegar lá? Não. E aí, como é que você encerrou a noite? Foi boa? Seja, né, vai, não vai com tom de cobrança, vai com tom de leveza, né? E aí, como que você encerrou a noite? Ah, no final das contas, daqui a pouco eu dormi lá na casa da fulana. É mesmo? E foi legal lá? Foi, foi ótimo. E onde que vocês estavam antes? Ah, não, a gente estava no cinema. Que legal. E vocês não comeram nada? Comemos? Dentro do filme mesmo? Não. Antes? Ah, entendi. E onde que vocês comeram? O que que vocês comeram de bom? Então vai pegando os fatos de trás pra frente. Sim. Porque ela vai se embaralhar. E aí, se você voltar a história de novo, você vai ver que vai ter alguma coisa que vai sair trocado, porque ela não criou a lógica. De trás, é lógico. Não, isso daí é muito bom. Olha, posso falar pra você que é muito bom isso daí. Pode ver, meu filho, ela vai se embaralhar, tá mentindo. Aí você vai, aí você pega outros fatos, né, pra você juntar ali e poder fazer uma acusação formal. Caraca. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma